Fala investidor e investidora, hoje eu vou comentar sobre a Qualicorp, Qual3, para março agora de 2019. Fala galera do YouTube, tudo certo? Espero que vocês tenham tudo em ordem, sexta-feira, hoje, todo mundo feliz da vida, acredito eu. Hoje eu vou começar a falar sobre a Qualicorp, vocês vão ver na sequência o vídeo que eu postei no TradingView, e para vocês aqui do YouTube tem a possibilidade também de ver a minha opinião sobre os dados fundamentalistas da empresa. Vamos lá, vamos começar por eles. Ela é uma empresa fundada em 1997, seguros, líder na administração, gestão e vendas de planos de saúde, coletivos empresariais, maravilha, gigante. No mercado ela tem 79% de free float, então é muito bom, e quem comanda ela da sua majoritária, seu sócio majoritário, é a L2 participações fundo de investimentos, ou seja, pessoas do mundo de investimentos. Então é legal, é legal. Ela tem sim a possibilidade de muita, vamos dizer, democracia na parte de bolsa, no seu mercado secundário, que é negociado em bolsa de valores, então tem bastante sardinha participando desse cara. Ela tem o segmento de listagem, governança novo mercado, maravilha. Não tem nada de ruim aqui para a gente cornetar, certo? Quando a gente vai para os dados, ela tem uma dívida bruta sobre o PL interessante, 27%. Ela tem uma dívida líquida que vem diminuindo, interessante também, certo? A dívida bruta nem tanto, mas quando a gente olha para o ROE, o ROE é 17%, aqui estamos falando de 2018, já está bem atualizado, certo? Ela tem um lucro líquido que não tem grande crescimento, mas mantém desde, vamos dizer, 2016, um padrão entre 300 e 421. É interessante, não é ruim, está legal? E até uma receita líquida também controlada, sem muita variação doida. Ou seja, essa ação é uma ação realmente para quem é mais tranquilão na bolsa, vai procurar ali um investimento um pouco mais longo. Não acredito que ela seja uma ação de trade, porque ela não é muito impactada, é um mercado bem perene, é um mercado bem tranquilo de se analisar o mercado de seguros, certo? Quando a gente vai para fundamentos, a gente tem o PL dela, 10,82, bom, maravilha, está bacana, está legal. Temos também o ROE em 17,2, aqui já mais atualizado provavelmente, então ela tem sim bons dados, certo? Ela nos últimos 3 meses aqui tem dado lucro, não está ruim a empresa nos últimos 3 meses, é um lucro que não é tão grande quanto os últimos 12 meses, mas é sim significativo, é interessante, vem em crescimento. Como eu falei, é uma empresa consolidada e um mercado que é consolidado. Então, não tem muita especulação gigantesca de variações enormes. Quando a gente vai para o gráfico, como eu vou mostrar para vocês, tem várias explicações para serem ditas e talvez seja um pouco até técnico demais para vocês, mas eu acho que dá para entender mais ou menos a ideia que eu tive, porque a partir de um sinal do mensal e do semanal, e com o volume que teve esse sinal, eu vou projetar para vocês toda a história para quem está acreditando nesse papel, está legal? Para 2019. Então, vamos para o gráfico, vocês vão poder acompanhar agora a minha análise que eu fiz lá no TradingView para vocês. Tchau, tchau. Muito bom dia, galera do TradingView, bom dia também, boa tarde, pessoal do YouTube também que vai acompanhar esse vídeo aqui mais tarde no canal. Bruno aqui, hoje eu vou falar sobre a Qualicorp, foi um pedido de um dos inscritos e vou fazer um estudo trazendo desde o mensal até o diário. e vou tentar destrinchar para vocês algumas das ideias que eu tenho para esse ativo, certo? O que eu tenho primeiro de interessante? Uma LTA, que não é LTA do diário, não é LTA do semanal, é LTA do mensal. Então, percebam aqui toques simétricos, não, cirúrgicos nesses fundos. Então, é interessante para quem olha o mensal, eu sei que é um gráfico que raramente as pessoas olham, mas quando olha, às vezes tem insights, certo? E qual que é o segundo ponto positivo? O volume deste candle aqui, deste martelo aqui, o volume expressivo. Se a gente vem aqui e coloca volume, a gente vai ver que tem um volumaço aqui, um volume acima da média, muito acima da média. Então, beleza, a gente tende a acreditar que, opa, teve interesse ali, interessante, certo? Então, há um sinal, há a ruptura da máxima desse cara, com mais um candle cheio de compra, e agora as sardinhas, que somos nós, vamos tentar seguir aí uma possibilidade de se manter de uma maneira meio feia, de uma maneira meio, assim, bem curtinha, mas topos ascendentes, certo? Então, o próximo, teoricamente, teria que ser acima, na mínima deste candle super volumoso, certo? Eu tenho pontos para baixo? Tenho, mas eu vou comentar somente nesse vídeo aqui, acreditando que este aqui é o fundo para 2019, certo? E no mensal, a gente tem o pior momento da qualia aqui, que projetando a partir do topo, a gente chega aqui nos 25,61. Então, num cenário perfeito, eu teria o quê? Pernada, de baixa, retração, expansão, e aqui a mesma retração, e aí continuaremos para alta, certo? Não, continuamos, pelo contrário, a gente retrai e retrai fundo, retrai até para o reteste das mínimas. Tudo bem, o mercado faz isso, vira e mexe, nada de novo no front. Mas essa região aqui, para mim, agora é uma região de alvo para os comprados, uma região problema, certo? E a gente pode observar também, opa, quero que vocês observem, que houve fluxos bem simétricos aqui. Então, este cara projetado para cá, a gente tem a região dos R$21,75, tá legal? Então, para o mensal, eu tenho esta visão, eu tenho um belo volume, um belo candle, para quem estuda candle, e agora a gente tem que aproveitar os zigzags do semanal e do diário, para poder curtir uma possível alta, até ao menos a região dos R$20,00, na minha opinião. Legal, essa é a análise do mensal, certo? De acordo com a minha opinião. Quando a gente vai para o semanal, a gente tem um pouco mais de volatilidade, mas ainda assim respeita, o sinal no semanal é ainda mais forte, né? É um super martelo, realmente, a gente pode voltar aqui à média de R$20,00, super candle, super volume, maravilha. Nada contra pensar que este cara aqui será o fundo de 2019, certo? É plausível, tá legal? E aí no semanal eu já vejo aqui movimentos ABCD, nessa queda, já não é uma queda tão vertiginosa, é uma queda onde os agentes trocaram aqui o dinheiro de mão, certo? Tem uma certa singularidade, similaridade nas quedas, certo? Tem similaridade nas quedas, legal. Então, eu achei que nós caímos aqui uma, duas, três, quatro vezes, bacana. E quando subimos, a gente tem também, tinha até esse momento, certa similaridade. Então, se a gente pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, subir aqui, a gente vai ver que está mais ou menos igual, mais ou menos igual aqui no topo, um pouquinho menos aqui. E aqui agora a gente está brigando nela. Pumba! Bateu no R$16,28 e já sente. Então, como sardinha, é óbvio que nesse estudo que eu estou fazendo, a gente não seria interessante comprar nesse candle aqui de rompimento. porque se a tendência é de baixa, e ela é de baixa ainda, a gente sobe, desce, repete esse cara aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, sobe e se a tendência continuar, desce repetindo esse cara aqui, no mínimo, certo? Em números, para ser exato para vocês, opa, cliquei errado aqui. Em números para ser exato para vocês, a gente teria uma descida até o R$7,97, se continuarmos com este fluxo aqui de queda. Então, é interessante falar também que a normalidade, a partir desse topo, é cair até o R$7,97. Porque caímos aqui em cima, caímos aqui em cima, caímos de novo e aqui, bumba meu boi. Certo? Mas, essa análise aqui vai focar para você e também para mim próprio, eu próprio, para mim próprio é ótimo. Índio falando aqui. Nada contra os índios, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Mas, mim não é uma palavra muito benquista na língua portuguesa, eu acho. Vou falar sobre o fato de que, opa, podemos defender aqui esse fundo. Tocou aqui em um dos pontos do Mestre Dividendos, que é bacana para mim. R$11,53 é esse ponto. E aí, indo para o diário, eu entro mais especificamente nessa análise. Certo? Nessa análise. Veja que tem mais linhas aqui no diário. Está legal? Então, eu sei que o R$16,28 é simetria? É simetria. Deu certo para as vendas? Deu certo para as vendas. Certo? Está fazendo pivô de baixo? Está fazendo pivô de baixo. Putz, maravilha. Só que, eu estou acreditando que esse cara aqui foi diferenciado. LTA, bom volume, ponto do Mestre Dividendos. Legal. Três coisas formando um setup aí. E aí, o que eu fiz aqui para vocês? Bom, eu analisei que essa queda aqui começou aqui. e terminou aqui embaixo. Certo? Quando abriu em gap nesse dia aqui, dia 27 de setembro, teve essa variação. Que se a gente pegar aqui na variação de preço, a gente encontra uma variação de R$2,66. Eu também percebi que nós tivemos uma variação interessante aqui também. Uma variação de um pouquinho menos, mas bem menos mesmo. Dois, bem mais. Perdão, um pouquinho a mais. R$2,76. Eu, obviamente, projetei esses dois caras de queda a partir desse topo. Esses dois caras estão em R$13,79 e R$13,69. E a gente também pode fazer aqui no diário um AB igual a CD R$13,72. Com isso, se eu estou querendo defender posição comprada, eu acho como sardinha essa região entre R$13,79, R$13,72, R$13,69. Pode ser uma bela região de treta para quem está vendendo. Certo? E aí, o nosso alvo está aqui na casa dos R$21,00, R$20,00. Certo? Seria mais ou menos um trade assim. Uma região de negociação pequenininha, o que é ótimo. Não tem como titubear. É ali que tem que tomar a decisão. Se não for tomar a decisão ali, talvez pague mais caro ou fique fora da jogada. Por quê? Porque o risco também não é pequeno. O risco está aqui. A gente está falando de um risco de R$4,00 quase. Está legal? Isso para swing trade, para position talvez. Para quem é buy and hold, é uma oportunidade de se estar encarteirando em pullbacks. Aí já não entra nem volatilidade, já entra mais o espírito de fundamentalista e tudo mais. Espírito que, para quem me acompanha no YouTube, vai ter a parte fundamentalista dessa empresa também. Aqui no Trading View eu não posso sair do site. Está legal? Então trade mais ou menos com essa cara. Certo? Lembrando que duas LTAs, duas LTBs no diário já foram formadas. Então veja que eu já tenho esquematizado aqui. O que eu quero fazer? Temos simetria tempo para ajudar, se você quiser. e for caprichoso e gostar do meu trabalho quando eu falo de simetria e tempo, você pode pegar fundo a fundo. Eu sempre recomendo fundo a fundo se você quer comprar. E a gente teria que, teoricamente, o próximo fundo em 19 de março para datar ali 15 a 20 de março. Certo? Demorou fundo a fundo isso, projeto a partir daqui. Está um fundinho ali em 19 de março. Então pode ser uma ação para março. Certo? Março, abril. Está legal? Essa é a minha análise. Bruno aqui. Espero que vocês tenham gostado. se quiser acompanhar um pouco dos dados fundamentalistas, dá uma checada no YouTube. Os links estão todos abaixo aqui dessa ideia. É só rolar para baixo o mouse aí. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass, também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito sem precisar investir nenhum dinheiro. E aí